Oi gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazer aí um delicioso requeijão cremoso, muito fácil de fazer, muito gostoso, com certeza se você fizer aí, você não vai fazer só uma vez, então vamos para o vídeo. Nós vamos precisar de 500 ml de leite integral, duas colheres de sopa de amida de milho, uma colher de sopa de margarina, ou pode ser manteiga também, 150 gramas de queijo parmesão ralado ou três pacotinhos de queijo ralado, 100 gramas de queijo mussarela e uma caixa de creme de leite. Vamos lá! Aqui em uma panela fora do fogo, eu vou adicionar o leite e o amido e vou mexer até que o amido se dissolva totalmente. Agora aqui eu vou adicionar a margarina, o queijo ralado e o queijo mussarela. E vou levar para o fogo para cozinhar em fogo baixo, lembrando, durante oito minutos, mexendo sempre para não grudar. Quando ele estiver nesse ponto aqui, você pode apagar o fogo e acrescentar o creme de leite e mexer até que o creme de leite se misture totalmente. Música Agora aqui é só adicionar no liquidificador e bater durante um minuto. Lembrando que você pode adicionar assim que você apagar o fogo ou você pode deixar esfriar um pouquinho ali durante 15 20 minutos e 20 minutos e bater. Vai ficar bom do mesmo jeito. E tá pronto aqui o nosso requeijão cremoso. Música Muito gostoso, muito fácil de ser feito, super econômico, com basicamente o preço de um copo desse que você compra, você consegue fazer três quantidades e fica top. Então, é esse aí o nosso vídeo. Não esqueça de deixar seu gostei aí se você gostar e até mais. Música Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje desse requeijão aí delicioso. Música 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 Música